Eu queria fazer um... Aí, bicho, a comida aí acabou, né, brother? A gente não tem mais nada pra comer direito. Situação é essa? Hein? Nós temos na roça também? O que é isso, brother? Não tô entendendo. Eu fui lá naquela... Naquela... Negócio lá que a gente come. Não tem mais nada, brother. Uma geladeira, uma tristeza. Abriu um negócio ali, outra tristeza. Chocolate, mais nenhum. Porra, não tem mais nada. O que é uma situação é essa, brother? A gente foi pra roça juntos. O que é essa, brother? Não, só pra entender. Não tô entendendo. Aí eu saio daqui e pensei, vou tomar um suco. Não tem. Vou comer um queijo. Não tem. Vou comer um ovo. Não tem. Vou comer uma bolacha. Não tem. Aí eu falo, porra, o que que eu vou comer? Não tem. Uma tangerina. A situação tá gozada. O que é isso, brother? Eu não tenho a que eu vou correr. Mas, meu viola... É TNT o dia todo. Porra, meu irmão. Eu já tomei de TNT, bicho. Eu almoço, eu tomo café, eu vou... E agora eu tô no ritmo bom. Agora é o seguinte, meu irmão. Agora eu tô que tô. É avestruz, é porco, eu já fiz o seriado todo hoje. Aí, meu irmão, de manhã eu tomo café TNT, almoço TNT, lanche TNT, janta TNT... Porra. Bicho, não tô entendendo isso não, brother. Agora que eu pudei pra comer, pensei agora, porra, vou fazer um rango. Falei, que rango que eu vou fazer agora? Pensei, porra. Não tem mais nada. Porra, bicho. O que que eu vou comer, brother? Você tá esperando a galinha botar um ovo e colocar na frigideira, mano. Acabou o ovo. Não, eu tô falando sério. Não tem mais ovo. Você já viu um negócio que não tem mais ovo? O ovo é um negócio que nunca acaba, é pão com o ovo, né, bicho? Porra, tu tá meio... Desconcentrei geral, né? Porra, a parada tá esquisita. Tu come os alvinhos, vai no pomo, vai, né, meu irmão? Semana toda. Eu já comi pão com ovo durante um bom tempo. Pão com ovo é que nem mulher feia. Você nunca fala que come, né, bicho? Mas tu come, né? Você come pra cá, sim, mas tu nunca fala que come, né? Já comeu mulher feia, não? E pão com ovo também, não. Mas, porra, já comeu o... Quem nunca comeu pão com ovo? Mas daqui tá ruim, nem ovo tem mais, brother. O que nós vamos comer hoje, brother? Falando sério, o que tem aí pra... Não tem nada. Acabou, meu irmão. Macarrão, acho que tem. Tem água. Macarrão? Tem água. Pô, vamos cair pro macarrão, meu irmão. Tem água. Macarrão sem tempero, sem nada. Não tem mais atum, não tem mais nada mesmo. Pô, que lindo, hein? Acabou, não tem milho, não tem atum. E recorre a quem?